Aqui no município de Pacajus, a campanha de imunização contra a influenza também está começando. A importância desse momento para a saúde do município, a gente vai dar uma passada nos postos de saúde para saber como está o andamento dessa vacinação tão importante para a comunidade, principalmente nesse tempo de herboviroses. As viroses estão pegando todo mundo, as prefeituras estão trabalhando com a imunização. E hoje não é diferente. Vamos saber as informações para passar para você, telespectador da TV da gente. No início do ano a gente tem um aumento dessas síndromes gripais, dos casos de influenza. É por isso que a campanha é feita com a estratégia exatamente no início do ano, que é para tentar combater o aumento desses casos. E aí faz de suma importância a imunização. A gente iniciou com os grupos prioritários, porque são os grupos que têm maior risco. E aí, conforme vai passando a campanha, abre para toda a população. E aí se faz de suma importância que a população venha vacinar idoso, gestante, criança, para que não venha a aumentar ainda mais os casos que começam todo início de ano. Tem gente pensando que já tomou ano passado, não precisa tomar esse ano aqui. Não tomou ano passado, pode vir tomar esse ano tranquilamente? Pronto. A vacina da influenza é anual, porque todo ano ela sofre uma modificação. Porque o vírus vai mutando, sofrendo mutações. E aí vai aumentando a grade de proteção da vacina. E aí todo ano, mesmo que tenha tomado ano passado, precisa tomar esse ano novamente. Se você tomou ou não tomou, todo ano a vacina é obrigatória. Vacina é saúde. Quando se trata de saúde, se trata de muitas coisas referentes ao corpo da gente, certo? Então, quem toma essa vacina evita até os transtornos de gripe mais na frente, multidão em hospital. Então isso conta muito, gente. Vocês que estão por aí, vamos procurar o posto de saúde, vamos procurar o hospital, vamos tomar a vacina, que é muito importante para a gente, ok? O senhor deixa sempre em dia o seu cartão de vacina. Todos os anos eu estou atualizando. Todos os anos eu atualizo a minha vacina. Está entendendo? É como aquela vacina que teve também da Covid. Muita gente rejeitou, mas eu não deixei tomar nenhum até agora. E graças a Deus estou aí. Firme, forte e operante. Saúde em primeiro lugar. Saúde em primeiro lugar, gente.